Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal e que eu tenho certeza que você aí de casa vai amar. Porque vocês já conhecem este tabuleiro e hoje eu trouxe neste canal maravilhoso nada mais, nada menos do que Duda. Duda é o quê? Uma colecionadora de fidget toys. Gente, a caixa. Quantos tem aqui, Duda? Mais de 100. Mais de 100 fidget toys. Não vai ter nem graça essa troca. Eu tenho, tipo assim, uns 20. Fica aí. Não tá com dó de mim? Tá. Então é o seguinte, você sabe como funciona o tabuleiro. Eu vou oferecer um fidget toy. A Duda oferece a sua troca. E eu tenho a opção de aceitar, pedir mais ou recusar. Você já trocou um fidget toy? Nunca. Nunca? Também, né? Tem cento e poucos fidget toys. Por isso que você nunca trocou. Mas hoje, você vai sair daqui com menos, eu acho. É. Mas a gente vai trocar, né? Eu vou tentar ali. Tentar tirar uns de você. Olha. Então, vamos pegar cada uma sua caixa? Vamos. Ó, minha caixa já tá maior também, gente. Eu tô fazendo minhas aquisições de fidget toys. Aqui. Eu vou começar com esse squish de sorvete. Gostoso. Pode tocar? Pode. Pode testar. Pode? Olha. Esses squish eu acho muito bom. Eu não sei o que é feito isso, né? Pra ser tão gostosinho de apertar. Tudo bem, Duda. Deixa eu pegar uma coisa também que seja assim gostosinha. Eu vou te oferecer o meu amendoim. Que sai carinhas, ó. Deixa eu ver. Pode testar? Pode. Ele é um amendoim que tira... Ao invés de amendoins, na realidade, ele sai carinhas cor de rosa. Mas eu vou querer mais, porque o meu parece melhor. Ok. Então, como eu quero muito, eu acho muito fofinho, muito gostosinho, eu vou querer... Ai, eu vou te oferecer um muito raro. Tá bom. Muito raro mesmo, e eu tenho certeza que tu não tem. Tá, vamos ver. Eu tenho esta galinha que põe ovos. Você tem? Ah, eu não tenho ovos. Deixa eu ver. Você quer? Quero. Ó, com cento e poucos, ela não tem a galinha. Eu aceito. Ai, eu queria esse sorvetinho. Tá feliz? Sim, eu também. Eu tá bom. Então... Nossa, gente, eu tô cheia de pop-it. Muito pop-it. Eu também. Ai, ai, ai. Eu vou te oferecer um pop-it que também é muito raro. Tá. Muito raro mesmo. Que é esse pop-it de cupcake. E ele tem os cupcakes desenhados. Então, pra fazer, tipo, receita... Combina até com a soinha. É, eu sou toda cabirendo. Sabe pra fazer receita de chocolate? O chocolate fica com o cupcake desenhado. Dá pra fazer chocolate, dá pra fazer fine. Gente... Vou te oferecer, assim. Pode testar? Pode. E ele é super durinho. Não é aqueles molenguinhos, né? Ele é super gostosinho de apertar. Ai, eu gostei. Vamos ver o meu. Você gostou? Eu já consegui nem saber tudo que tem aí dentro, né? Tem esse, ó. Ele é muito bom. Ele é muito bom, só que o seu parece bem melhor. Então, você pode oferecer mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu vou trocar também por esse cubo. Ah, entendi. Você tem um pop-it normal. Sim, normal. E um cubo pra me oferecer em troca de um pop-it super raro. Uma bonita. Eu vou recusar. Ah... Eu vou recusar porque esse é um dos meus preferidos. Eu realmente amo muito ele. E eu sempre faço meus chocolatinhos dentro dele. Então, você pode ver que tem até uns pedaços de chocolate. Eu te vi. Agora eu vou colocar um polvo com a carinha feliz e com a carinha brava. Ó, essa é a carinha feliz e essa é a carinha brava. Tá. Praticamente igual, né? O feliz e o triste. Porque eu tenho polvo, mas ele muda a cor. Né? Você tem também? Tem. É, esses aqui já são mais parecidos. É. Mas, como eu acho que esse meu é mais fofinho, eu não vou te oferecer ele. Eu vou te oferecer, olha isso. Eu vou te oferecer esta bola, que ela é muito maravilhosa. Você já brincou? Já. E você gosta? Amo. Eu vou te oferecendo. Essa bola é muito maravilhosa. Usa a tua cabeça, tua mente, tua ansiedade, tudo. Ou seja, um bom custo-benefício. Ah, eu tenho uma, então vou recusar. Isso que é triste, né? Fazer com uma colecionadora. Ela tem tudo, ela tem tudo, eu não tenho nem o que saber. Ah não, mas a galinha é nova. É, agora você tem, né, querida? É. E eu fiquei sem. Bom, agora, Duda, olha o que... Nossa, eu não sei nem se eu quero te oferecer isso, porque ele é muito raro. E eu vou te fazer um teste driving. Tá. Eu tenho esse anel massagiador. Olha isso. Olha a experiência que isso te traz. Tu tem um anel massagiador? É bom, né? É. Ok. Na falta de um... Não. Vai. Vai. Caso, assim, você queira mais, eu já sei o que eu tenho. Eu vou colocar esse squish de bolo. Mas eu vou querer mais coisa, porque, tipo, o squish parece ser bem melhor e é bem maior. Ok. Então, junto com este super satisfatório anel massagiador, eu vou te oferecer esta cobrinha. Também. Eu acho. Muito gostosa e muito satisfatória. E cheirosa. Nossa, é cheirosa mesmo. Ai. Eu acho que eu amo esse aqui, tá? Eu amo. Eu amo. Já troquei 300 vezes. Já tive ele com a Camila e já devolvi para a Camila. Então, eu fiquei sem. Não tenho ele hoje. Ele é o meu terceiro predilete. Mas tá bom, eu vou aceitar. Você vai aceitar? Vou. Agora eu tenho de volta a Camila. Porque a Camila, no canal dela, ela pegou de volta o que eu já tinha conseguido. Agora é você. Olha, agora eu tenho dois desses flufinhos. Nossa, que feliz que eu não tinha nenhum. Vou colocar esse ursinho. Nossa. Quer que eu mostre ele? Eu gosto muito dele. Vou botar ele pertinho para vocês verem. Ele é muito bom. Olha isso, gente. Esse é muito gostoso. Nossa, ele é sensorial. Aqui, né? Na barriguinha. Em todo ele. Que ele tem essa coisinha aqui. E além disso, quando aperta, é muito bom também. Ele é o meu segundo melhor. Segundo? Qual é o seu primeiro? Só para eu saber, assim. Essa bolinha. Ah, entendi. Com orbe. Só para saber mesmo. Gostei desse. Então, em troca, eu vou te oferecer esse pop-it. Que, você sabe, ele é lendário. Ele não é nem raro. Ele é lendário. Vou te oferecer ele. Isso eu vou querer mais. O meu parece ser bem mais legal. Mas você tinha gostado tanto do lendário? Eu odeio isso. É que eu quero mais. Ok, eu vou te oferecer mais um pop-it, que também é raro. Esse é lendário. Vou te oferecer um raro. Um hambúrguer. Que é o de hambúrguer. Exato. E é um dos meus preferidos, porque você sabe o quanto eu gosto de comida. E coisas que envolvem comida. E o meu canal gira em torno disso. Então, realmente, eu estou querendo muito esse seu ursinho. Você vai querer. Ai, os pop-it parecem ser muito bons. Então, eu vou aceitar. Eu falei no início do vídeo que você ia sair com menos, só que eu que estou te dando sempre dois por um. Quem vai sair com menos, você é eu. A sua caixa só cresce, porque o gelo vai ter que vir de carro. Para trazer dentro do porta-mala. Ok. Agora é você, né? Eu vou oferecer esse cubo. Não é normal, mas ele é muito bom também. Pode ser esse cubo, hein? Bonito. Dá vontade de botar na decoração de casa. Eu vou te oferecer, em troca do seu cubo, esse fidget toy, que é muito gostoso. Ele simplesmente, você fica levando a bolinha de um lado para o outro. E quando você vê, você está aqui assistindo TV e mexendo. Porque ele é maravilhoso. Ai, mas eu acho que eu tenho. Deixa eu ver. Gente, ela tem tudo. Peraí. Dois mil anos depois. Mas ela tem tanto fidget toy que ela se perde no que ela tem ou não tem. Gente, é o auge. Achei. Eu tenho um azul. Ela tem mesmo. Então, eu vou recusar. Tá bom. Tá bom. Olha, eu vou te oferecer uma das minhas coisas preferidas deste momento, tá? Eu não vou te oferecer o meu polvo porque eu estou dormindo com ele. Nível que eu estou amando esse polvinho. Mas, eu vou te oferecer essa bola super satisfatória. E... Eu pensei que ela ia grudar aqui. Ó. Ela gruda muito nas coisas. Em tudo. Ela gruda na TV, ela gruda na parede, ela gruda na geladeira, ela gruda no teto, ela gruda em tudo. Mas é melhor eu não jogar na TV se não quebra, né? É. É uma boa dica, né? Mas ela gruda. Você pode ver, né? Ela está limpa. Ficou na cubra no teto. E no caso, se você quiser trocar comigo, você vai ter que... Ela ali em cima, base é isso. Tá bom. Ela é molinha, não é? É, ela é bem responsável. Vou trocar por esse fidget toy. Que dá pra você fazer várias coisas, você consegue fazer isso, acender e apagar. Ai, um cubinho. É, você consegue fazer isso. Pra você fazer várias coisas com isso. É um cubinho daqueles, né? Normal. Satisfatório. Olha, Duda, eu acho que por ser um dos meus preferidos, e tu ter muitas coisas aí dentro, eu vou querer mais. Olha, vou trocar por esse dinossauro. Ele é parecido com a bola, né? Será que ele gruda no teto? Acho que é sim. Você jogou na roupa. Não. Não, não. Não, e caiu. E se foi, o dragão saiu voando. É, ele é bem parecido com a bola no sentido tato. Porém, eu não gosto muito desse aqui. Ele não me... Ai, mas eu queria toda essa bolinha. Então eu quero mais. Vou colocar esse pop-it. Ele é grande, muito grande. Duda, na realidade, eu vou te falar um negócio. Realmente, a bolinha é uma das minhas preferidas. Esse é muito bom. Porém, ele não gruda. Não. E pop-it é tudo que eu mais tenho. Então, eu vou recusar. Eu vou ficar com a minha bolinha. Tá ligada com a bolinha. Eu vou ficar com a minha bolinha, que ela é minha diversão. E o tanto de susto que essa bolinha me dá... Você não tem noção. Que do nada eu tô aqui assistindo TV e... Cai a bolinha. E eu fico tipo... O que que foi? O que que aconteceu? Eu gosto de sentir medo. Mentira, eu não gosto não. Enfim. Última. Última. Você que vai finalizar. E eu tô sentindo. Eu acho que eu me dei bem, até. Porque squish eu não tinha e eu saí com dois. É. Eu acho que eu me dei bem. Eu dei uma das minhas molinhas, mas eu tinha outra. E se você não me contou? Ué, se você tivesse pedido mais, 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 eu tinha colocado ela aí. Então vamos lá. Eu vou colocar pra minha predileta. Eu amo ela, se a ver... Você vai colocar o seu fidget toy preferido... Vou. Pra troca? Vou. Você tem certeza? Tenho. Meu Deus. O que é que tu quer daqui? Porque eu quero muito essa bolinha, ela é muito boa. Ó, quer testar? Quero, porque eu já queria... Ó, é a melhor. É a melhor de apertar, é a melhor. Não tem como. Não tem como. Ai meu Deus. Eu acho que até se eu tivesse colocado esse no da bolinha, eu acho que você teria aceitado. É verdade. Tinha mesmo. Nem sei. Vamos ver. Eu já tava pensando em deixar pro final essa bolinha. Olha isso. Duda. Como nossa última troca. O seu melhor fidget toy versus o meu fidget toy mais raro de todos. Que é um tabuleiro de pop-it. Pra você brincar com todas as suas amigas ao invés de ficar brincando sozinha. Porque, né? Aqui você fica brincando sozinha. Aqui você fica brincando com as suas amigas. Tá. Então, dá pra brincar com as amigas e... Achei que dá pra trocar vários com elas. Então eu vou aceitar. Eu fiquei com essa bolinha. Ai. Ai, eu peguei. Você gostou das suas trocas? Você achou muito bom? Eu amei. Bom, finalizamos. Eu quero saber. Você tá feliz com as suas trocas? Eu amei. Literalmente. Você amou? Muito. Muito. Eu também gostei muito. Eu realmente peguei vários que eu não tinha. Muito fofinho. Todos que eu peguei são mais sensoriais. Os seus são mais úteis. No sentido de brincar. Sim. Né? Então acho que foi uma boa troca. O bom é que as duas estão felizes. Eu acho que um dos que eu mais gostei foi a galinha. Galinha, eu vou sentir falta dela. Vou sentir falta dela. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag troca. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.